Olá para você que acompanha notícias agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar um pouquinho sobre as condições do clima por todo o Brasil. A semana ela foi bem seca com temperaturas elevadas para o centro-sul do país, já lá para a área do Matopiba, Norte, Nordeste, a gente teve alguns volumes aí bastante significativos nos últimos dias e para a gente saber como é que deve se desenvolver os sistemas daqui para frente durante o final de semana e também na próxima semana, a gente conversa agora com o Francisco de Assis Diniz, que é chefe do Centro de Análise de Meteorologia do INMET. Seja bem-vindo Francisco. Virginia, bom dia, bom dia os ouvintes da notícia agrícola, tudo bem? Obrigado a equipe por mais uma oportunidade para a gente falar do tempo e clima para os agricultores e para essa atividade agrícola. Francisco, uma semana aí com pouca chuva aqui para a nossa região, sul do país, mas em compensação choveu bastante na parte de cima, né? A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, os volumes eles são interessantes, conta para a gente um pouquinho de como foram esses últimos dias e o porquê, o que que ocasionou essas chuvas tão volumosas naquela área? É, exato, Virginia. Realmente, né? O sistema frontal com a zona de convergência do Atlântico Sul tem subido um pouco mais ao norte, né? Pegando mais ali a parte oeste do Nordeste, com a região norte e Mato Grosso, com Tocantins e norte de Iabaia com o norte do Goiás, onde realmente causou mais chuvas, mais significativas nessas regiões, né? Vamos ver aqui, eu vou mudar aqui, chamar o mapa para a gente ver aqui sobre essas condições, a gente vai ver que realmente onde pegou mais chuva, né? Foram exatamente nessas regiões. Então, se eu chamar aqui, aqui é o mapa de chuva acumulada dos últimos cinco dias até ontem, a gente vê que tem chuvas bem significativas, ó, no Pará, todo Tocantins, parte centro-norte do Goiás, Bahia, Norte Minas, Espírito Santo, Bahia com chuvas de 150 milímetros, tá 200, Tocantins em torno de 150 milímetros, algumas áreas daqui do Goiás também de 60 a 100 milímetros, Norte de Minas também de 60 a 120 milímetros, Espírito Santo também em torno de 60 a 100 milímetros. Então, várias áreas a gente vê que tem chuvas bem significativas, também Piauí e Maranhão, Piauí e Maranhão aqui em Pernambuco também chuvas intensas na faixa de até quase 150 milímetros, também em Pernambuco, Oeste de Pernambuco, Oeste da Paraíba também chuvas na faixa de 80 a 100 milímetros. Então, a gente vê que teve chuva significativa em várias regiões, né? Porém, essa parte, da parte central e sul do Brasil, a gente vê que tá todo branco, onde realmente tá com a estiagem, né, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar nessas regiões aqui. É, Francisco, essa parte que a gente consegue ver certinho no mapa, sem chuva, tem algum bloqueio que impede o avanço desse corredor, que impede que essas chuvas desçam para essas regiões? É característico da situação? Como é que a gente pode explicar para o produtor esse período de estiagem que a gente observou aí nos últimos dias? É, porém, é o seguinte, é que esse sistema meteorológico conhecido como zona de convergência do Atlântico Sul ou da América do Sul, ela oscila, né, mais pra um pouco mais pra norte, às vezes um pouco mais pra sul, né? E dessa vez, agora, ela tá um pouco mais pra norte, porque os ventos, nos altos níveis, empurrou ela mais pra norte, né? Aqui a gente tem um cavado, tem os ventos fortes aqui nos altos níveis, que fez esse deslocamento dela mais pra norte, aí não deixa ela descer mais pra sul, né? Até que ela comece a enfraquecer, ou então venha depois outra frente fria aqui da Argentina pra fazer tudo que ela enfraqueça, ou então depois descer pra fazer uma junção. Isso só deve acontecer na próxima semana, a gente vai ver pela frente essa situação. Tá, e essa chuva da próxima semana, Francisco, como é que ela chega? Ela vai abranger todo o país? A gente pode esperar que tenha chuva também ali pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná? Ou vai ficar ali de novo naquelas condições de chuvas pelo Brasil Central? É, vamos ver pela frente, mas primeiro vamos ver aqui o seguinte, eu queria mostrar esse destaque aqui, né? De ontem à noite pra hoje pela manhã, a gente teve chuvas intensas aqui nesse triângulo entre o Tocantins, norte do Tocantins, sul do Maranhão e aqui a parte oeste, nordeste do Pará. Então a gente teve chuvas aqui intensas em Dom Eliseu, no Pará, ó, de 180 milímetros. Isso aqui é a chuva praticamente do mês inteiro, entendeu? Pra essa época do ano aqui nessa região. E nessas outras regiões a gente teve chuvas aqui, ó, de 40 a 50 a 60 milímetros durante essa noite, né? Toda essa região ainda aqui choveu bem. Então chuvas intensas aconteceram aqui nessa região, pegando também a região do Mato Pivo aqui. E a gente continua com previsão de volumes expressivos pro final de semana pra essa área, Francisco? É, ainda continua, vamos ver que ainda continua. Voltando aqui de novo, né? Apenas naquela região que tá sem chuva, voltando, mostrando aqui, ó, ontem a baixa umidade do ar, a gente teve umidade baixa, valores baixos pra essa época do ano, né? Muito baixo, abaixo de 30%, entre 20, 15, 20, 30%, entre o sul do Mato Grosso, sul do Goiás, o oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, todo o Mato Grosso do Sul, e também a parte norte-oeste do Paraná, e também o oeste de Santa Catarina. Veja que toda essa região tá quente e seco, temperaturas elevadas também, com baixa umidade do ar. Quanto que tem que ficar das temperaturas nessas regiões, Francisco? Variando aqui, 36 graus, 37 no Mato Grosso do Sul, 38, 39 no Mato Grosso, 35 no sul do Goiás, 32, 33, 32, aliás, no oeste de São Paulo, 32 também, 31, 32, no oeste e norte do Paraná. Então, temperaturas altas nessas regiões. Tá, e essa condição, ela é característica da estação, Francisco? Ou a gente já está observando alguma anomalia pras temperaturas? É uma certa anomalia, porque pra essa época do ano não é comum ficar temperaturas elevadas assim, né? Já tá uma anomalia de temperaturas altas assim, né? Pra essa época do ano. Vamos ver aqui as chuvas durante os próximos dias. A gente vai dar um mandamento aqui, né? Uma evolução na condição da prestação, da previsão da chuva, pra ver como é que fica, né? Novamente aqui, ó, essas áreas vermelhas, a gente tem condições de chuvas intensas pra hoje à tarde até à noite. Entre o Tocantins, Maranhão, Piauí, Oeste da Bahia, né? Esse triângulo novamente aqui, condições de chuvas intensas, indo até o Pará. E pra amanhã, a gente já vê que dá uma diminuída, né? Começa a diminuir a prestação aqui nessa área, começa a enfraxar esse sistema aqui, mas ainda muita chuva aqui na região norte, né? Também até o norte do Mato Grosso, parte do Tocantins, persistindo aqui também na Bahia, no Sudeste da Bahia. Depois, a gente vai andando pela frente, domingo, persistindo muita chuva aqui entre o Pará e o Amazonas, e também a parte norte do Tocantins, do Mato Grosso. O norte do Mato Grosso ainda é pontuando, né? A gente vê, o sistema vai descendo mais pra sul já, né? Tá descendo, ó. Já tá descendo, pegando mais aqui, quase a parte central sul do Goiás, apesar de estar enfraquecendo, né? Mas ele vai descendo, né? Ele vai descendo porque agora começa a vir o outro sistema aqui, como eu falei, né? Começa a vir o outro sistema aqui no Paraguai, com o oeste do Mato Grosso do Sul e também na região sul do Brasil. Começa a formar uma nova frente aqui pra interagir e subir pra norte e fazer a junção com esse outro que tá mais ao norte. Isso aí a gente vai mais pra frente, né? Então, ele já junta aqui, né? Pegando a parte central do Brasil e sudeste do Brasil, já com chuvas intensas, chuva forte no Mato Grosso, aliás, sul do Mato Grosso, todo o Mato Grosso do Sul, chuva forte aqui em São Paulo, com o sul de Minas Gerais. Se a gente for andar mais pra frente aqui, ele vai aumentando mais a precipitação, aumenta mais as chuvas chegando no sul do Goiás, chuvas intensas aqui em São Paulo, até o norte do Paraná, também o oeste do Paraná. E assim, sucessivamente, ele vai andando a gente vê que no Rio Grande do Sul aqui não apresenta muita condição de chuva, né? Pouca chuva pro Rio Grande do Sul no decorrer dos próximos dias. Mas o final de semana ainda vai ser seco nessas regiões onde eu mostrei, né? O final de semana vai ser seco aqui nessa região aqui. Isso pra amanhã até domingo, né? Ainda muito seco ainda nessas regiões aqui. Agora, se a gente for no decorrer da semana e dos próximos duas semanas, a gente vai ver que dá uma certa mudança na condição de tempo, né? Então, aqui a chuva dá no final de semana e na próxima semana, como a gente estava vendo, aquela evolução. A gente vê que tem a persistência dessas chuvas aqui, que já vai acontecer no final de semana no Mato Piba, né? Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, chuvas de maneira até intensa. E depois, no decorrer da semana, está chegando a outra chuva aqui, ó. Entre a região central e sudeste do Brasil, né? Já aumentando bastante as chuvas e que depois vai juntar esses dois sistemas aqui. Aí, no decorrer dos próximos dias, pelo dia 13 em diante, né? Final da próxima semana pra outra semana, aí esse sistema que vai subindo aqui pra norte, ele vai ficar mais tempo agora na parte central do Brasil, sudeste do Brasil, voltando de novo àquela zona de convergência da América do Sul, ficando mais tempo com bastante umidade, corredor de umidade, vindo da parte norte, central e sudeste do Brasil, causando chuvas mais... de maneira mais generalizada, né? Porém, a gente vê que a parte aqui do Rio Grande do Sul praticamente fica sempre com pouca chuva, né? Ambos os dias, né? As duas semanas, a gente vê que tem uma irregularidade na prestação do Rio Grande do Sul, que é exatamente devido ao efeito do fenômeno da laninha também. É, Francisco, essa condição do Rio Grande do Sul, ela preocupa muito os produtores. E eu queria saber de você, a gente continua com aquela tendência do pico do laninha pra acontecer justamente a partir de novembro aqui no Brasil? É, exatamente. O pico da laninha aqui, esse fenômeno é lá no Oceano Pacífico Equatorial, né? O pico dela deve acontecer agora a final do ano, né? Novembro pra dezembro, né? A intensidade maior desses fenômenos, né? E aí ainda a persistência deles sobre o efeito desse fenômeno, aliás, sobre a parte sul do Brasil. A gente tem avisado sempre, né? Que o Rio Grande do Sul, durante o mês de novembro, está com condições de chuvas irregulares, né? E isso ainda está mostrando, né? Essa condição de ficar esses dias sem chuva, né? Mais dias sem chuva, porém, pode acontecer de, às vezes, de dois dias com chuva, dar uma chuva bem significativa, praticamente a chuva do mês inteiro, né? Mas aí volta a condição de ficar um período também maior de estiagem. Tá. Francisco, eu queria que você mostrasse pra gente também as imagens de satélite do IMET, pra gente saber como é que está se desenvolvendo os sistemas nessa sexta-feira. Tá. Vamos chamar aqui como é que está a situação agora, né? Exato. Eu esqueci de mostrar. Deixa eu chamar o outro aqui de desenvolvimento maior das topo de nuvens. Então, aqui a última imagem, né? Agora, pela manhã, às 10h50, quase 11h, 10h50 pela manhã, a gente vê o desenvolvimento de nuvens convertivas, né? Bem ativa, né? Com condições já de chuvas significativas, já acontecendo aqui no Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e também a parte oeste e sul da Bahia, como eu falei, né? E ele vem a muita nebulosidade, algumas também ainda de maneira fraca, mas vai desenvolver no final do decorrer do dia. Pegando aqui o norte do Goiás, norte do Tocantins, também na divisa norte do norte de Minas Gerais e aqui com o Espírito Santo e o sudeste da Bahia. Então, a gente vê que novamente o corredor de umidade está mais nessa área, está aqui todinha, mas ao norte do país, né? Onde está pegando mais o corredor de umidade. E toda essa área escura aqui, desde a parte central do Brasil, né? Como eu mostrei aqui, aquela baixa umidade, né? Sul do Mato Grosso, sul do Goiás, Triângulo Mineiro, oeste de São Paulo, todo o oeste da região sul do Brasil e Mato Grosso do Sul, toda essa área a gente vai ver que vai ficar predominando a estiagem, né? Temperaturas altas e baixa umidade do ar nessas regiões. Tá. Então, Francisco, para a gente resumir, a gente vai ter um final de semana ainda seco para boa parte do país, mas essa chuva começa a retornar na semana que vem com previsão de nos próximos dias a gente ter uma abrangência maior dos volumes, com exceção ali do Rio Grande do Sul, que a gente pode continuar observando esses volumes mais baixos. É isso, né? É, exatamente. Isso mesmo, Virginia. Tá, Francisco, eu vou abrir agora para as perguntas dos produtores que estão nos assistindo. Vamos lá. O Wellington Costa, ele está perguntando como é que deve ficar o tempo em Matelândia, Minas Gerais, até dia 15 de novembro. Matelândia, Minas Gerais. Matelândia. Bom, para esses dias agora, né, final de semana, após o início da próxima semana, praticamente não temos quase chuva para lá, né? Mas se a gente for ver aqui, no decorrer da próxima semana, é que vai chegar a chuva para ele lá, né? Chega chuva para ele lá e a chuva vem e vem para ficar, né? Vem depois, no decorrer da outra semana, a chuva permanece mais, dando mais condições de chuva exatamente sobre Minas Gerais. Então, esse final de semana, até o início da próxima semana, não tem chuva para a região dele lá. Tá, o João Lázaro Pereira da Silva está perguntando em Três Marias, também em Minas Gerais, falando que diminuiu a chuva. É exatamente isso que você estava explicando agora, né, Francisco? Porque a gente teve uma semana de tempo seco, mas para ele a resposta é a mesma, né? O retorno das chuvas acontecem de forma gradual a partir da semana que vem. É, para ele também, se a gente for ver aqui, né, isso aqui até domingo não tem chuva para ele, quase nada. Deve chover a um ponto isolado no domingo, mas pouca coisa. Depois, na segunda-feira, vamos ver aqui, na segunda-feira, ainda não está chegando a chuva para ele, mas no decorrer da segunda-feira, decorrer final do dia, da terça-feira, e na terça-feira já começa a chegar a chuva para ele lá. Aí já começa a chegar a chuva para ele lá e chega e começa a ficar e vai permanecer. A partir da terça-feira, que deve ter chuva para ele lá e durante a semana. Francisco, Pedro Cardoso, ele também está perguntando sobre Minas Gerais, mas ele pergunta sobre a região norte, que eu acredito que seja essa mesma previsão que você acabou de nos passar, mas ele fala com... também nos questiona sobre dezembro e janeiro. Lembrando, a gente pode reforçar, não é, Francisco, que a gente faz a meteorologia para 15 dias, é isso que a gente consegue ver? É, para a região dele, depois vai dar um... ainda tem chuva para... de hoje para amanhã, pouca coisa em área isolada, depois vai dar uma pausa, mais ou menos uns 4 dias sem chuva na região dele, podemos ver aqui, depois vai dar uma pausa sem chuva na região dele, mas lá para quarta-feira ou quinta-feira, aí volta a chover na região dele já. Lá para o ano, do final de semana da próxima semana, decorrer da próxima semana, mais ou menos, aí volta a chover na região dele, aí vai ter chuvas bem significativas, ficando mais... com sonhos de chuva de maneira até boa, depois para outra semana, ainda para a semana do meado do mês, para o dia 20, com condições de chuva boa na região dele. Agora, para... ele quer saber de dezembro e janeiro, é? Isso, isso mesmo. Dezembro e janeiro, dezembro apresenta chover dentro da normalidade na região dele lá. Janeiro é que a gente tem um risco aí das condições de verandico, né? Pode ter uns verandico, a gente pegando entre o Goiás com o Norte e Minas Gerais verandico, mas não verandico prolongado, né? Pelo menos não está indicando de ter verandico intenso prolongado sobre a região, mas pelo menos algo verandico aí de uns 10 dias ou um pouco mais de 10 dias, né? Tá. O Gabriel Coelho, Francisco, falou que foi muito boa as chuvas que aconteceram no Maranhão nesses últimos dias. e como é que fica para a próxima semana as condições lá no sul do Maranhão? É, para o final, esse final de semana, a gente ainda vai ter muita chuva para a região dele, né? Esse final de semana e na próxima semana vai dar uma pausa, dar uma pausa mais, diminui e depois aí volta a chover no decorrer lá para o final da próxima semana, né? Aí volta a chover porque esse sistema está subindo aqui, vai subir, vai pegar novamente o sul do Maranhão, dando condições de chuvas boas, permanecendo mais dias. Tá. O Alfredo Miranda está perguntando, Francisco, como é que ficam as chuvas no norte da Bahia, especialmente ali na região de Centro Sé. E se nos próximos meses as previsões indicam volumes expressivos ali para aquela área? Centro Sé, norte da Bahia. Bom, se for, se for indo mais para ali, para perto de Pernambuco, esse final de semana a gente tem condições de chuvas ainda na região dele lá, né? Para esse final de semana e depois aí começa a dar uma pausa, né? Aí começa a dar uma pausa para... na região dele, aí depois deve voltar a chover, pouca coisa ainda, só no decorrer da outra semana, né? Mas ainda na região dele lá não está com condições ainda da... da o início da chuva, não. Está acontecendo essa chuva lá agora, mas ainda ela não veio para ficar. A chuva que veio para ficar ainda é mais pegando a parte oeste, noroeste da Bahia, né? A parte dele lá ainda está um pouco ainda indefinido, devem intensificar mesmo a chuva para ele lá só em dezembro. Tá. Ele mandou aqui, Francisco, que a cidade dele fica perto ali de Petrolina. E a outra dúvida que ele tem é se o Laninha pode ajudar nas condições de chuvas ali para aquela região. É, essa chuva que já está acontecendo na região dele lá já é do efeito da Laninha também contribui, né? Por isso que tem caído chuva de maneira até significativa. Chuvas boas aconteceram agora para essa época do ano, fora da... vamos dizer assim, fora praticamente da época, né? Já choveu acima da climatologia em poucos dias, né? E ainda tem essas chuvas para o final de semana, dá uma diminuída, né? Depois volta a chover na região dele lá. Vai pegar ainda depois no decorrer lá do final da outra semana quando esse sistema subir aqui vai chegar para a região dele lá, assim. Pegando ali na região de Petrolina já pega. Indo para o Nordeste da Bahia para a região de Sergipe aqui ainda não chega, né? Mas para a região dele já chega a chuva já na outra semana, assim. Depois da semana da próxima semana, né? Pegando mais o final da próxima semana não adianta é que chega. Tá. O Alfredo mandou mais uma pergunta, Francisco. perguntando sobre o verão de 2021. Se a gente já consegue enxergar se vai ser chuvoso, se a gente vai ter estiagem, como que a gente pode responder para ele? Mas de qual região? Qual local? Ele é da... O Alfredo é esse produtor que é lá do norte da Bahia. Ah, do norte da Bahia. É isso. Bom, a gente tem uma condição, já tem um sinal bom de ter um... um, vamos dizer assim, um verão com chuvas de maneira até significativa para ele lá, né? Tem uma boa indicação já de ter chuvas, pelo menos dentro da climatologia, um pouco acima da climatologia para a região dele lá, porque o fenômeno da Laninha contribui para que tenhamos mais condições de chuva, evitando, assim, de ter um ano de seca. Tá. A Sirlene Moretti está perguntando no norte de São Paulo, Francisco, quando que retorna essas chuvas ali para a área? Vai voltar agora a partir da terça, quarta-feira, vamos voltar aqui, quando é que volta a chuva para a região dele lá? É... Segunda-feira, segunda-feira já volta. Segunda-feira já volta a chuva da região dele lá, de São Paulo. Tá. A partir de segunda-feira. Francisco, eu vou fazer mais uma aqui que é de uma região que o produtor está bem apreensivo, o Ivo Araújo está perguntando para a Cascavel, é... A Cascavel. Paraná. Certo. Então, a gente viu, né, que ainda continua esse final de semana muito seco e quente na região dele lá, mas começa a chover na região dele lá, vamos ver aqui, quando é que começa a chover na região dele lá. só começa a chover a partir da segunda-feira também. A partir da segunda-feira que começa a chover na região dele lá. E aí vai ter chuvas bem significativas, vai ter chuva forte na região dele lá, viu? Deve pegar algumas chuvas fortes para a região dele lá no decorrer dos dias da semana. Francisco, para a gente finalizar, eu tenho só mais uma pergunta, que é do Valmir Martins. ele é morador de Santa Rita, no Paraguai, que fica a 70 quilômetros, 75 quilômetros de Foz do Iguaçu. Queria saber se tem previsão de chuva para os próximos 10 dias ali para aquela região. A gente consegue ajudar ele, Francisco? É, consegue. Aquela região dele lá também tem sido ruim de chuva para caramba, viu? Aquela região dele tem sido muito irregular de chuva, né? Vamos ver aqui, a gente vai ter essas chuvas agora no decorrer da próxima semana, mas não vai pegar muito na região dele, não, né? Ainda vai ser ainda meio irregular na região dele lá, né? Vamos ver aqui. Na segunda-feira já começa a chuva para ele lá também, na segunda-feira, né? Depois, dá uma limpada no sul do... no sul do... sul do Paraguai, a gente vai ter chuva mais intensa pegando a parte nordeste do Paraguai. E aí... vai ser... vai ser muito irregular ainda, né? Vai ser mais ou menos só um dia de chuva, no marco de dois dias de chuva já passa chuva na região dele lá. Depois, na outra semana, ó, no decorrer da semana, da próxima semana, vai ser chuva rápido na região dele lá. Depois, na outra semana, é que tem uma melhor condição de chuva para a região dele. Então, a gente só vai ter aí um dia, dois dias de chuva para ele lá na próxima semana, passa rápido, fica sem chuva alguns dias, depois, quando voltar a chover, lá depois do dia... do dia 14 em diante, volta a chover, aí apresenta ter umas condições de chuva aí de uns 40, 50 milímetros para a região dele lá. É, Francisco, a gente ainda tem bastante pergunta, reforça para o produtor que está nos assistindo, quais são os canais do IMET para que ele pode enviar as dúvidas e tirar ali, tirar todas as suas dúvidas, ver quando essa chuva chega, como é que eles podem entrar em contato com o IMET? Ele pode entrar em contato por telefone, no telefone 61, 2102-4700, repetindo, 2102-4700, e pode mandar um e-mail também pelo... pode mandar no assis.diniz, arrobaimete.gov.br que a gente responde. Legal. Francisco, muito obrigada pela sua disponibilidade em trazer as informações aqui para o Notícias Agrícolas. Eu agradeço sua participação e te espero na segunda-feira para a gente fazer a atualização do clima. Obrigado a todos vocês também e desejo um bom final de semana para todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Francisco de Assis Diniz, que é chefe do Centro de Meteorologia lá do IMET, trouxe para a gente que a semana foi mais seca na parte centro-sul do país. A gente continua com o final de semana de tempo estável e temperaturas elevadas, principalmente ali no centro-oeste, consequentemente, também de umidade relativa do ar um pouco mais baixa do que é esperado para essa época do ano. Mas as chuvas devem voltar para essas regiões a partir de segunda-feira. Dois sistemas devem entrar no Brasil nos próximos dias, garantindo bons volumes para o produtor dessas regiões. Lá no Mato Piba continua o final de semana com bastante chuva. A chuva diminui nos próximos sete dias um pouquinho do volume, continua chovendo, mas com volume mais baixo. mas a partir do dia 14 volta a chover de maneira bem expressiva por lá. As atenções continuam voltadas para a parte mais baixa do país. O Rio Grande do Sul já fica aí com as previsões mais limitadas para chuvas, consequências do Laninha que a gente está, vale lembrar sempre, a gente está sobre o regime do Laninha esse ano e uma das consequências do fenômeno é exatamente esse corte de chuvas naquela região. Bom, eu agradeço a sua companhia, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.